Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, 4 terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi CooperCred. Aconteceu a solenidade de entrega dos certificados do concurso internacional de redação de cartas dos Correios, no Colégio Maria Imaculada, em Goianese. Receberam certificados as alunas Júlia e Beatriz, que ganharam em primeiro e terceiro lugar a nível estadual, e também a diretora do colégio. Eu abodei esse tema, o racismo, porque está muito presente. Vem desde tempos passados, que até hoje estão muito presentes. Aí eu resolvi falar sobre isso, defendendo os negros. Ah, eu acho isso aqui muito importante para o meu currículo, assim, dá tão animação para mim como estudante, jovem, ganhar isso. Mas vamos crescer ainda. Eu decidi falar sobre a carta, a importância da carta na vida de todo mundo. Esse prêmio serviu para mim refletir sobre como era feita a comunicação antigamente, como que era a vida das pessoas. Conversei muito com a minha avó, ela me mostrou as cartas. Meu avô era um escritor de cartas, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas foi falado muito dele, que ele escrevia as cartas para todo mundo da região. Pedir para a minha avó me mostrar algumas cartas, serviu para refletir sobre os valores da família, todos os valores do amor, da família, da união, tudo isso. É uma satisfação muito grande, né? É a realização de uma expectativa que foi gerada dos nossos alunos, dos nossos professores. Uma consolidação de muito empenho, de muito trabalho, de muito amor pela educação. Então é uma grata satisfação podermos celebrar o reconhecimento da escola, porque em 47 edições do concurso, esta foi a única vez em que duas alunas são premiadas de uma mesma unidade escolar. Então para nós é uma satisfação muito grande e é bom celebrarmos juntos, com toda a comunidade, com os pais dos nossos alunos, os méritos da escola. Representantes dos Correios no estado de Goiás, que fizeram a entrega dos certificados, ressalta a importância do concurso. É uma satisfação muito grande fazer esse reconhecimento, né? Já viemos aqui outras vezes. Goianésia hoje é um exemplo com seus alunos, com seus professores, educadores, para todo o estado. Isso, os Correios, através da União Postal, que é representada aqui no Brasil pelos Correios, né? Ele incentiva a escrita, o desenvolvimento da língua, o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Para se destacarem na nossa língua falada e escrita. É um grande prazer para os Correios poder participar desse concurso, que é organizado pela União Postal Universal. No Brasil, já há 47 anos, os Correios são parceiros da UPU e são responsáveis por esse certame no Brasil. Para nós, Goianésia é exemplo para o resto do estado, uma vez que já é a terceira vez que temos a satisfação de vir aqui fazer essa premiação. Nós estivemos em 2006 com a aluna Laura de Paula, que foi inclusive vencedora internacional. No ano passado, nós estivemos aqui novamente no colégio, nós tivemos vencedores do Colégio Jales Machado e hoje aqui no Colégio Marinho Imaculada com dois vencedores, primeira e terceira colocada. Então, é muita satisfação ver que o município se preocupa com a educação e para nós, Correios, participar desse, comungar com essa educação é muito importante e nos traz muita satisfação. Legenda Adriana Zanotto